Hoje o nosso tema será sobre mediação e colaboração nos negócios. Nós vivemos um momento ímpar da nossa história e da humanidade, algo sem precedente e algo que tem mudado muito às nossas vidas. Então não se tem muita referência do que era para como é e como poderá ser, mas com certeza com o tema de hoje e as nossas painelistas, nós estaremos aprendendo muito sobre mediação e colaboração nos negócios. Até porque o êxito, o sucesso de um negócio, ele demanda de sinergia e de envolvimento praticamente de todas as pessoas. Ninguém faz nada sozinho, a gente acaba fazendo junto de forma coletiva e o tempo que estamos vivendo nos exige muito a coletividade. O online com a CICS tem o patrocínio do Cicred, da Veritar Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavar e Bene Lavanderias, DiCaprio Hotel, Cinco Asec Lavanderias e também Maume, a nossa experiência virtual. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércios, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, eu quero cumprimentar todos que estão chegando para a nossa sala na plataforma Zoom, também cumprimentar quem está nos acompanhando pelo Facebook da CICS Farroupilha, quem nos acompanha pela TV Serra Canais 26 e 526 ao vivo e ainda pelo Facebook da TV Serra Farroupilha. As nossas convidadas, as nossas painelistas no dia de hoje, a gestora empresarial e diretora da Malharia Anselme, a dona Maria de Lourdes Anselme e também a advogada especialista em psicologia jurídica e mediadora, a Ana Luíza Paniagua Etxalaus. Serão nossas palestrantes no dia de hoje. Eu quero apresentar para vocês um pouco do currículo, breve currículo das nossas painelistas. A Ana Luíza Paniagua Etxalaus é advogada graduada pela PUC Rio Grande do Sul, mestranda em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de País Basco, Espanha, especialista em psicologia jurídica pelo IMED Rio Grande do Sul, mediadora certificada pelo ICMFL, também treinamento em direito colaborativo associada ao IACP e integrante de um dos grupos de trabalho do International Academy of Collaboration Profissional dos Estados Unidos e também membro da Comissão de Práticas Colaborativas do IBDFAM Rio Grande do Sul. Um extenso currículo. A dona Maria de Lourdes Anselme nasceu no dia 7 de fevereiro de 1958 no interior de Farroupilha, na localidade da linha Jacinto. É fundadora e diretora da Malharia Anselme a mais de 38 anos. Mãe da Sandra, do Eduardo e da Patrícia, que hoje atuam nas áreas de criação, de produção e marketing da Malharia Anselme. A dona Maria de Lourdes Anselme é graduada em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Mantém intensa participação em eventos empresariais, feiras e cursos internacionais. Há cinco anos, integra o grupo NRF Big Show em Nova York. A dona Maria de Lourdes Anselme também é muito engajada e ativa na área social. É uma das voluntárias da Associação Voluntárias da Saúde de Farroupilha, que luta e trabalha muito pelo Hospital Beneficente São Carlos. Então, com essas duas panelistas, nós teremos com certeza uma noite de muito conhecimento. Eu quero saudar as nossas convidadas, depois eu já lanço a primeira provocação, a dona Maria de Lourdes Anselme. Começo saudando a Ana Luíza Paniagua Etxaluz. Ana Luíza, bem-vinda. Em nome da SIX, obrigado por emprestar o seu tempo também para a nossa entidade empresarial. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Uma boa noite, Maria de Lourdes. Boa noite, Leandro, Carla, Nicole. O meu agradecimento a SIX, na pessoa do seu presidente, José Carlos Turvídeo, e agradecer a todos que estão compartilhando conosco esse bate-papo. Despretencioso e um especial prazer de estar aqui com a minha grande amiga, Maria de Lourdes. Ótimo. Quero cumprimentar também a Maria de Lourdes Anselme, diretora da Malharia Anselme, gestora empresarial. Maria de Lourdes, que bom poder contar com a tua presença. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Estou muito feliz em poder participar aqui junto com vocês. Quero agradecer a SIX também pela oportunidade de nós podermos compartilhar as nossas experiências aqui. Estou muito feliz em poder estar participando com todos vocês, com a minha amiga Ana. Acho que vai ser uma noite bem aproveitada. Acho que vamos ter muitas coisas para nós conversar hoje de noite. Com certeza, com certeza. Quem está nos acompanhando, quem está na sala da plataforma Zoom também pode gradativamente, aos poucos, ir deixando a sua indagação, a sua pergunta ali no chat. Depois a gente vai colocando também, vai haver um espaço para vocês questionarem as nossas panelistas. Eu quero iniciar esse online com a SIX de hoje, com o tema mediação e colaboração nos negócios. Ouvindo da dona Maria de Lourdes Anselme. A dona Maria de Lourdes é um case de conhecimento na área empresarial também. Ela sabe liderar pessoas. E ouvir da dona Maria de Lourdes como está esse momento, porque é tudo novo. eu volto a dizer, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Dona Maria de Lourdes, como é que está no dia a dia, ali na produção? Mudou muita coisa? O que a pandemia da Covid também tem afetado, tem impactado nos negócios? Olha, Leandro, realmente estamos vivendo uma era assim muito maluca, de muita incerteza, muitas dúvidas. mudanças. Na empresa, quando eu estava falando ali, a Ana, mediadora, digo, para ser empresário tem que ser um mediador, né? E realmente, nesse momento, é um momento assim que a gente tem que estar o dia inteiro mediando, né? Principalmente na área de vendas, o mercado, as pessoas estão nervosas, as pessoas chegam ansiosas, elas estão bastante tensas, né? Mas, assim, muitas mudanças, nós na empresa, a venda online é uma coisa assim que está nos surpreendendo, então estamos fazendo muitas mudanças. Eu venho comentando todos os dias, eu digo que é um planejamento, digo, planejamento de hoje, amanhã eu não sei o que vai ser, né? Porque é tanta incerteza nesse momento que a gente não sabe o que vai ser o amanhã, né? Então, as pessoas, assim, a gente sente que elas estão bastante ansiosas, muito inseguras, com medo de perder o emprego, então é um momento de muitas incertezas. Ontem, falando com a Ana, ela me disse assim, a única certeza que eu tenho, que eu tenho muitas incertezas, e é verdade, porque é um momento que a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, né? E nós, como empresários, eu acho que é um momento que nós temos que pensar em todos os nossos, todas as nossas ações, o que que nós fizemos? Porque uma atitude, uma coisa mal, às vezes tomada, sangue quente, sabe? Às vezes quando a pessoa está nervosa, tomar decisões, então é um momento, assim, que a gente tem que baixar a ansiedade para poder tomar as decisões, né? Porque é muito difícil, é um momento que nós temos que se adaptar a muitas mudanças, muitas coisas novas vêm vindo, nós não podemos olhar, assim, o passado, sempre deu certo, assim, agora é um momento que nós temos que olhar muito, tô sempre atenta na empresa, o que que as pessoas comentam, o que que nós estamos fazendo, o que que eu posso fazer melhor, e eu acho que é um momento, também, Leandro, de solidariedade, de a gente se ajudar, né? Eu acho que tem que, o que o que eu posso fazer na empresa, para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus funcionários, para a comunidade, então eu acho que é um momento que nós temos que nos dar as mãos, nós temos que ser solidários. Então, para mim, esse momento, assim, é um momento que até esses dias eu fui fazer uma doação no hospital em Caxias, que o padre Cláudio até me disse, ele disse, Maria, é um momento que aonde, que os gananciosos, ele disse que ressalta, e os bondosos também, né? Então, os nossos defeitos, as qualidades, nesse momento, eles vêm à tona, eles aparecem mais, né? Então, é um momento de ter muita calma, né? E solidariedade. Com certeza. Maria, eu só quero te provocar mais um pouquinho, depois eu já passo a palavra para a Ana Luíza também. Você falou de que as pessoas estão nervosas, estão tensas, enfim, ninguém está mais seguro. Quem diz que está seguro, talvez, não está falando a verdade, né? Mas você, como líder, líder de um grupo grande de colaboradores, ou de colaboradoras de uma empresa, como é a Maléria Anselme, nesse momento, como é que uma líder pode agir junto com as pessoas? Porque, acredito, a Ana pode ratificar depois ou não, que os negócios, eles dependem muito das pessoas, dependiam das pessoas, vão continuar dependendo das pessoas, né? Bom, o que eu sinto na minha empresa, assim, é as pessoas, os funcionários estão colaborando muito. Então, o que eu digo para eles, assim, juntos vamos conseguir, vamos se ajudar. Nós, como empresa, vamos fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer? E vocês nos ajudando, juntos nós vamos conseguir. Eu sempre digo assim, vai passar. É um momento difícil, mas vai passar, não vai durar para sempre, né? Então, eu digo para o pessoal, vai passar. Vamos, juntos, que nós vamos conseguir. De mãos dadas, nós vamos conseguir. Então, é a minha mensagem que eu passo para as pessoas e, quando eu falo que juntos vamos conseguir, parece assim, sabe que as pessoas estão, se sentem seguras, né? E as pessoas aí vão com todo vapor, né? Nós estamos na empresa, assim, nos funcionários muito engajados. Eu vou em todos os setores, assim, as pessoas fazendo o seu máximo, né? Pedindo, assim, ai, dona Maria, será que vai fechar, não vai fechar? Como é que vai ficar o emprego? Eu digo, não, nós vamos estar junto com vocês, nós vamos, não iremos medir esforços para poder passar esse momento, mas vamos ficar junto, nós vamos fazer de tudo que a gente pode para não mandar embora pessoas, manter os empregos, manter os nossos fornecedores em dia, nós não iremos medir esforços. Tudo que dá, que for do nosso alcance, nós vamos fazer. Com certeza. A dona Maria volta depois também na nossa, no nosso online com a SIX. Ana Luíza, agora entrando um pouco mais já no tema também, depois desse panorama que a Maria de Lourdes também acaba colocando um panorama de muitas incertezas e muitas dúvidas, de tensão, de nervosismo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Em outras palavras, a gente está um pouco ou bastante perdidos. Entrando no tema, mediação e colaboração nos negócios. Dado todo esse panorama, como é que a gente consegue juntar esforços para que realmente os negócios possam frutificar? Bom, pegando alguns ganchos da Maria, Leandro, antes de ir diretamente à tua resposta, sabe que advogado tem o cacuete, né, de fazer uma longa história, eu acho importante, é, exato. Fica à vontade. Eu acho importante, eu acho importante algumas reflexões, porque nesse momento nós não temos certezas, como bem disse a Maria, e é o momento em que nós temos que fazer muita reflexão. reflexão. Mas eu sou muito positiva, eu gosto de sempre encarar as coisas, e sei que a Maria é assim também, né, já falamos sobre isso, inclusive na nossa preparação prévia, né, de como seria a nossa abordagem, de maneira a trazer alguma expectativa boa para as pessoas, né, porque a pessoa chega em casa, vai assistir uma live às oito da noite, ela tem que ter um ânimo, né, um up. Então, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, é, sempre bom estar vivo quando tudo aquilo que a gente pensava que estava certo pode estar errado. Na verdade, isso vai implicar no quê? Vai implicar numa maior criatividade, vai implicar em reflexão e repensar determinadas coisas, e naturalmente vai gerar motivação para as pessoas, as pessoas vão se motivar, mesmo que elas não tenham consciência da motivação. E é muito interessante isso que a Maria fala, porque a Maria traz para a realidade uma reflexão que eu já fazia, né, por intuição e por leitura, mas quem tem a realidade da empresa, como a Maria, como o histórico que ela tem, dá bem o panorama do que representa a empresa hoje no Brasil, no Brasil e no mundo, mas vamos falar aqui do Brasil. Quando as nossas estruturas de poder não atendem mais as demandas da sociedade, cada vez mais recai na empresa uma responsabilidade muito grande, que vai muito além do negócio propriamente dito, do objeto social estritamente. Ela tem uma responsabilidade, e aí no caso de Farropilha, uma responsabilidade, vamos tomar o exemplo da Maria Anselme, né, dos seus quase 500 colaboradores. A responsabilidade que ela tem com 500 famílias que dependem da estrutura produtiva que elas e os seus diretores estruturaram. O município que depende da arrecadação da produção da Maria Anselme, né, e os fornecedores, os consumidores, enfim, é uma coletividade que se expande. Então, cada vez mais, a tomada de decisão para o empresário entra no atendimento de demandas que antes estavam limitadas aos seus negócios propriamente dito, e que hoje não podem deixar de tomar em consideração todo esse contexto social, todo esse impacto, né, na comunidade. Nós bem tratávamos, antes de falar abertamente aqui na live, sobre essa questão da necessidade de colaboração. Por quê? Porque não existe hoje possibilidade de nós nos movermos, de nós refazermos ou criarmos novas relações, se não forem trabalhados esses princípios fundamentais que são, que é, no caso, o princípio da colaboração, o princípio da solidariedade, que está baseado nesse sentimento de empatia, né, que todos nós temos que desenvolver numa situação tão dramática. E isso se aplica aos negócios, por quê? Porque a gente tem visto, aqui, do ponto de vista do lado de cá, vamos dizer assim, jurídico, um desespero muito grande, né, como bem a Maria disse, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão premidas pelas mais diversas situações, e esse momento é um momento complicado de disrupção social, porque nós temos uma crise que não é só econômica, é uma crise sanitária, nós temos muitos medos, as pessoas todas têm muitos medos, né, o medo da contaminação, que é um medo, né, que ele é invisível, mas, ao mesmo tempo, ele é palpável, ele está aí na nossa realidade, e o desdobramento econômico, então, todo mundo está muito sensível. E por que que eu falo de mediação e de colaboração, e, no caso específico, de direito colaborativo? Porque são metodologias ou ferramentas da nova advocacia, né, não sou uma advogada, não sou um ET, eu continuo, eu gosto de dizer, eu não sou um ET, eu sou a mesma advogada aparelhada com outras ferramentas, como outros colegas, e, inclusive, eu tenho colegas que estão aqui me assistindo, quero mandar um grande abraço para a Laudilene, lá de Vitória, no Espírito Santo, a Cláudia, as duas Cláudia, a Cláudia Padarazzi, a Albuquerque, a Laudilene, aliás, tem um trabalho maravilhoso em e-commerce, e essas colegas, assim como outras, elas estão fazendo, retomando a principologia jurídica, mas com, agregando ao seu raciocínio jurídico, princípios mais humanizados, que é isso que a gente está trazendo, que é isso com que eu estou trabalhando, né, a humanização do direito representa o seguinte, dar ferramentas para essas pessoas, vamos trabalhar aqui de novo com o exemplo da Anselme, né, a mediação e o direito colaborativo ajudam, né, ou facilitam a tomada de decisão, para que a tomada de decisão seja o mais amplo, tenha uma dimensão mais ampla, e resulte em decisões jurídicas mais simplificadas, parece muito abstrato, mas a ideia é a seguinte, eu trabalho de maneira muito mais ampla, o espectro de responsabilidade que eu tenho, eu tenho que saber de maneira muito mais extensa o nível de responsabilidade que eu, empresário, tenho que ter na hora de tomar a decisão, com o meio ambiente, com a comunidade, com os empregados, com os fornecedores, com os colaboradores, com o poder público, enfim, é um, realmente, o empresário tem uma gama de relações com as quais ele tem responsabilidade, pois bem, a mediação, as ferramentas da mediação e do direito colaborativo, da onde surge, por exemplo, os contratos conscientes, eles permitem uma possibilidade ampla, inclusive multidisciplinar para tomada de decisão, mas a tendência, e essa é a nova tendência, é que o resultado dessa tomada de decisão num acordo ou num contrato, seja escrita, seja traduzida de maneira simplificada, para que esse tomador de decisão não seja vítima de uma interpretação que depois vai parar lá no Poder Judiciário. Nós não podemos, hoje, levar questões para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está parcialmente parado. Então, nós temos, nós, e isso, Leandro, vou ampliar mais um pouco aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Tudo isso que está acontecendo parece que é efeito da pandemia, mas não é. Nós já vivíamos uma situação onde essas estruturas de poder, como nós conhecíamos, elas já não atendiam as demandas da sociedade, porque nós crescemos, nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, já não tinha trabalho para todo mundo, já não tinha água para todo mundo, a revolução tecnológica já previa a extinção de vários postos de trabalho e a modificação de todos os sistemas produtivos. Havia uma necessidade de reeducação do trabalhador, de reaparelhamento da mão de obra para enfrentar esse novo momento da tecnologia. E, de repente, surge a pandemia e as pessoas dizem, oh, que horror. Não, a pandemia tirou o véu, tirou o verniz do que já acontecia. Só que, claro, a gente tem muita resistência em admitir que a gente não estava bem. A gente já não estava muito bem. É próprio do ser humano isso. Exatamente. Então, assim, o que eu acho desse grande momento que está permitindo que nós estejamos aqui, e, mais uma vez, eu quero expressar o meu agradecimento, que a gente reflita abertamente, de maneira descontraída, ninguém aqui é o dono da razão, mas existem hoje movimentos que vão tentar dar ao cidadão, à sociedade civil, a capacidade, vai devolver a capacidade da tomada de decisão, e uma coisa, uma contrapartida importante, que é a consciência sobre a sua extensão, a extensão da sua responsabilidade. Quanto maior a liberdade nós tivermos para tomar uma decisão, tanto maior vai ser a nossa responsabilidade. E, quando nós caminhamos aqui dentro de um ambiente da empresa, esse desdobramento, ele não é linear, ele tem vários e vários e vários vasos comunicantes. Então, é um assunto que eu, se me deixar, e a Maria vai ficar ali, eu não vou dar espaço, e a nossa dupla sertaneja aqui não vai se criar. Vamos lá, Leandro. Eu só quero mais uma... Já passo a palavra para a Maria também, porque a gente vai ouvindo e vão surgindo questões, né? Mas, Ana Luíza, quando se fala em mediação, gostaria que você aprofundasse um pouquinho a importância dessa palavra, a mediação nos negócios, porque um negócio também tem que ter muito do aspecto humano, do envolvimento, enfim, como mediar as pessoas para que o negócio dê certo? Bom, a mediação, né, ela não é nova, a mediação existe desde que o mundo existe, desde que a civilização existe, sempre existiram os mediadores, né, pessoas que fizeram o papel de ser um, vamos dizer assim, o algodão entre os cristais, né? O que a gente fala de mediação hoje é uma mediação aparelhada com uma série de ferramentas, os mediadores hoje que trabalham mediação de negócios, mediação dentro das empresas, ou advogados mediadores, né, que hoje a própria ordem dos advogados do Conselho Federal já reconhece essa possibilidade de advogados mediadores, são profissionais que devem, pela natureza de trato com a autonomia da vontade, né, porque eu quando vou trabalhar com a mediação hoje, a mediação, vamos entender, é uma metodologia ou um meio de, vamos dizer, de solução de conflitos, através do qual uma figura neutra, que é o mediador, imparcial, trabalha, né, ajuda a recompor a comunicação daquelas pessoas envolvidas naquele dilema, naquele conflito, e ajuda essas pessoas, portanto, a retomar a comunicação, e essas pessoas, retomando a comunicação, vão encontrar ou não uma solução para as suas questões, suas demandas, enfim. O que que eu pessoalmente tenho procurado fazer? Eu tenho procurado aplicar as ferramentas da mediação, essa ferramenta de condução, ou de estar no meio, na prevenção, eu estou trazendo isso para a construção dos relacionamentos, para que a gente não chegue lá na solução do conflito, para que não chegue no conflito, a gente está procurando trazer essas mesmas ferramentas para construir o relacionamento. E quando a gente fala em construir o relacionamento, vamos transpor aí para os negócios, a gente tem que trabalhar com a ideia de que cada estrutura, cada colaborador, ou cada parceiro dessa relação, tem uma característica, tem um valor diferente, ou valores e estruturas diferentes, e nós temos que procurar alinhar, numa negociação, os interesses que podem fazer com que esse relacionamento seja sustentável. Nós temos que fazer durar os relacionamentos. Por quê? Porque cada vez está mais difícil, e nós falávamos isso, eu e a Maria, construir relações de negócio. A pandemia está fazendo com que as pessoas todas tentem reconstruir essas relações, o que já está difícil. construir novas relações está mais difícil ainda. Então, quando se parte para o mundo dos negócios, todos esses relacionamentos, eles têm que ser muito bem trabalhados. E o mediador, ou advogado, mediador, ou o advogado que trabalha com direito colaborativo, ele está fazendo um preparo, que é um preparo um pouco mais humanizado. Ele trabalha com ferramentas mais sensíveis, ele trabalha com teoria da comunicação, trabalha com escuta ativa, trabalha com negociação, muita negociação, mas não a negociação da barganha, e sim a negociação colaborativa, onde todos devem ganhar. Enfim, eu vou ficar aqui fazendo, eu vou cansar vocês. Então, eu acho que é melhor deixar a Maria falar um pouquinho, aí, senão eu vou ficar no monólogo. Ótimo, deixa eu passar a palavra, então, para a dona Maria de Lourdes Anselme, também, Malharia Anselme, diretora da Malharia Anselme. Maria, eu gostaria que você falasse um pouquinho e que você deixasse aflorar a escola de vida da Maria, pegando a palavra colaboração. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, se faz, faz de uma forma, mas quando a gente junta forças, a gente consegue fazer muito melhor. Nesse cenário todo novo, de novidades e de quebra de cultura, também, ao mesmo tempo, como é que a gente pode trabalhar essa questão da colaboração dentro dos negócios, dentro de um grupo de colaboradores, como você dirige aí na Malharia Anselme, dona Maria? Olha, é uma coisa assim, que eu acho que as pessoas, elas ficam observando a gente, o que a gente, o que a gente diz e o que a gente faz, né? Porque eu venho dizendo já há tempo, né, que as pessoas estão de saco cheio de ouvir pessoas falando bonito e não fazer bonito, né? Então, eu acho que eu, eu acho que é na minha essência mesmo, né, que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de colaborar, de ajudar. Então, desde que eu comecei a empresa, na verdade, sempre, sempre eu agi desta forma, não prejudicar ninguém, nenhum fornecedor, nenhum funcionário, nenhum cliente. Então, é desta forma que eu construí a minha empresa. Colaboração, entender? Fazer a coisa que fique boa para os dois lados. Eu sempre, quando venho, às vezes uns clientes, às vezes aparece, ah, quero comprar, pago isso, não, digo, esse negócio é só bom para ti, tem que ser bom para ti e para mim também, né, então os negócios para poder dar continuidade a uma empresa, ela tem que pensar, ela tem que pensar no todo, né, pensar no funcionário, na sociedade, nos clientes, no fornecedor, no meio ambiente, então nós temos que estar, não podemos tirar vantagem, né, eu acho que esse negócio da vantagem, da barganha, que disse a Ana, né, então nós temos que ter, eu acho que principalmente nesse momento, eu estou, assim, eu acho que é um momento que eu acho que o ser humano está sentindo dor na alma, na verdade, na alma, por causa da incerteza, eu penso assim, digo, mas o que eu posso fazer melhor? Porque nós, eu acho que nós, empresários, é um momento difícil, com certeza que é um momento difícil, mas se cada um de nós tentar fazer, tanto empresário, como funcionário, é momento de nos ajudar, de ter colaboração, então sempre faço, dentro da empresa, da forma que todo mundo fique bem, que todo mundo ganhe. É, me parece, né, eu vou brincar um pouco com a Maria agora, porque eu sei que a Maria também é natural, é descendente de italiano, e a gente, né, Maria, eu também carrego na minha vida, dos meus pais, aquela frase assim, Varda é bizonha farpolito, olha aí, é preciso fazer a coisa certa, traduzindo para o português, então, a pandemia veio, a pandemia trouxe muitas mudanças, mas o certo vai continuar sendo certo, o correto, o ético, valores, tudo isso não se muda, né, Maria? Olha, eu venho ouvindo isso, nessas minhas andanças, de mundo afora, que cada vez mais, principalmente os milênios, esses jovens, que eles estão valorizando a marca, a marca, como é que ela trata as pessoas, como é que ela é essa marca, é uma marca bacana, é uma empresa que explora, então, a história, a tua história, hoje a história da empresa, ela é muito valorizada, eu tenho certeza, que fazer as coisas corretas, justas, a coisa anda, eu aprendi assim, e sempre fiz assim, e está dando certo, dá certo, com certeza, Ana Luíza, chega mais, partilha conosco mais conhecimentos, que você pode também, nos deixar. Então, eu preciso fazer primeiro, uma saudação, uma colega, que chegou agora aqui, a doutora Jaqueline Moraes, que está lá, e no Tocantins, acompanhando, nós temos uma, também é uma advogada colaborativa, nós temos um trabalho, um grupo de estudos, e ela está trabalhando galhardamente, para levar essa cultura, e essa filosofia da colaboração, lá no estado do Tocantins, um grande beijo para a Jaqueline. E eu vou tentar responder, as perguntas, que o Carlos Kober, que está no Rio de Janeiro, vê como nossa live aqui, está Brasil ou fora, nós temos aqui Vitória, no Espírito Santo, nós temos Tocantins, nós temos Rio de Janeiro, estamos na sua competência, então. Exatamente. Então, o Carlos fez várias perguntas, Leandro, sobre a questão, como é que fica a mediação, como é que a mediação é aparelhada, ver se eu entendi muito, se eu entendi bem, como é que a mediação fica aparelhada, nessa questão, da pandemia, como é que vai ficar a questão do home office, divisão entre presencial e online, se os conflitos vão diminuir, que ferramentas a gente vai usar, realmente são muitas questões numa só. Eu talvez pegue uma delas, que talvez eu tenha entendido a questão do aparelhamento da mediação, hoje, tanto o Poder Judiciário, quanto as câmaras privadas de mediação, elas estão fazendo esses trabalhos online. Eu tive a oportunidade de participar de um primeiro curso, o ano passado, onde a gente nem, quando não se falava em pandemia, de online dispute resolution. Nós estamos trabalhando com a seguinte proporção, e a Maria conhece bem esse tema. O Alibaba, que é o maior e-commerce do mundo, que está na China, e tudo que está na China tem uma dimensão gigante, o Alibaba tem, transpôs toda a sua solução de conflito do e-commerce, ele transpôs para o algoritmo, porque tinha baixa variação nos conflitos, tinha volume, mas não tinha muita modificação do tipo de conflito do e-commerce, troca de mercadoria, atraso na entrega, então a solução do conflito se repetia, uma nova mercadoria, ou devolução do crédito, enfim, e eles botaram tudo isso no algoritmo. Do Alibaba, eles transpuseram isso para o Poder Judiciário chinês, que hoje é 70% do Poder Judiciário, ou até mais, está sendo trabalhado por inteligência artificial. Muito recentemente, o Reino Unido adaptou para a Scotland Yard, e também adaptou para o Poder Judiciário, o mesmo está adaptando o mesmo sistema chinês. Aqui no Brasil, aqui no TRT da Quarta Região, desde 2018, que a inteligência artificial julga juízo de admissibilidade e recurso de revista, e os outros tribunais superiores também. Então, nós vamos ter a seguinte situação vindo, eu imagino, né, Carlos Kober, não posso fazer uma afirmação, nós vamos ter, assim, e há uma tendência, e as advogadas depois me corrigem, me joguem pedra, mandem o WhatsApp, se eu disse alguma bobagem, mas há uma tendência nossa aqui, no sentido de que se faça a uniformização de jurisprudência. Para onde caminha a uniformização de jurisprudência? Também caminha para a inteligência artificial. Uma vez que a gente identifica uma questão, uniformiza a jurisprudência, isso vai para o algoritmo, e é o algoritmo que vai julgar. Então, nós vamos ter duas situações, né, ou nós vamos ser julgados por algoritmos, ou nós vamos ser julgados por um judiciário que também vai estar abarrotado com questões e desaparelhado, ou julgando também, como muitos estão, apenas os processos eletrônicos, com muito distanciamento daquilo que a gente entendia como prova, nós advogados antigos, né, de produção de prova, de proximidade com o juiz, né, hoje tem realmente um distanciamento muito grande. Isso facilita o andamento e o processamento, com certeza, mas cria um distanciamento das relações humanas. E aí, eu venho aqui para a questão de novo, né, vou bater na tecla do direito colaborativo e da mediação, por quê? Porque quando eu falei, Leandro, ali no início, de que a nossa sociedade já estava sofrendo a incapacidade de atendimento das suas demandas, e hoje o judiciário está parcialmente parado, e nós estamos aqui debatendo como é que nós vamos tocar a nossa vida, significa dizer que hoje caiu no colo da sociedade civil, volta para a sociedade civil a responsabilidade, né, e também falei no início da minha fala sobre liberdade e responsabilidade, mas somos nós, sociedade civil, que temos que administrar as nossas demandas, ou nós administramos as nossas demandas aqui fora, ou nós vamos largar daqui a pouquinho para o algoritmo, certo? Para o algoritmo julgar. Então, assim, como nós aqui gostamos muito da proximidade, né, nós brasileiros, então, nós somos muito afetuosos, nós somos muito tácteis, né, nós gostamos da proximidade, nós vamos querer, sim, resolver as nossas coisas de maneira muito mais rápida e mais humanizada. Onde é que entram as ferramentas que eu falei há pouco, né, a mediação e o direito colaborativo? Elas entram justamente no auxílio desse cidadão, auxiliar o cidadão, no meu caso como advogada, eu vou auxiliar esse cidadão a tomar decisão aqui do lado de fora, avaliando com ele a extensão da sua tomada de decisão, para saber o limite das suas responsabilidades, e tentando, o mais possível, evitar que ele chegue no limite do conflito lá no judiciário. Entendeu, Leandro? Tá me ouvindo, Leandro? Sim, tô te ouvindo, perfeitamente. Porque sabe o que que acontece? Tá muito demorado e tá muito caro a gente discutir numa demanda judicial, muito caro. E o custo, ele não é só econômico, ele é um custo psicológico muito grande. Sobretudo. Porque a permanência e o envolvimento num conflito, e a escalada de um conflito ao ponto de levar para o poder judiciário, ele traz uma repercussão que, às vezes, por exemplo, no mundo dos negócios, pode ser fatal, inclusive para o prosseguimento de uma empresa. A gente percebe, né, Ana Luíza, de que, talvez dando uma pequena fugidinha do tema, as pessoas estão, como a gente diz, a gíria popular aqui com o gaúcho, com a faca na bota. Mas, realmente, o diálogo é construtivo. O que a gente consegue por meio do diálogo, quando a gente acaba se despindo de alguns pré-julgamentos, ou de alguns valores, a gente consegue muita construção por meio do diálogo. E aí é que entra, justamente, essa parte colaborativa, né? Exatamente. Uma coisa que a Maria referiu no início da fala dela, e que foi objeto do nosso bate-papo, a Maria me comentou, ah, nós não temos segurança jurídica, né? Que era uma coisa que a gente já reclamava antes da pandemia. Essa questão da segurança jurídica não é nenhuma novidade para nenhum de nós. E o que a pandemia revelou, apenas? Revelou que nós não tínhamos, realmente, segurança jurídica nem num contrato e nem numa sentença. Porque, hoje, o próprio Poder Judiciário está flexibilizando títulos executivos judiciais, está suspendendo pagamentos de devedores por força da pandemia, né? E os contratos estão sendo, obrigatoriamente, revisados. As pessoas estão tendo que renegociar os seus contratos. Então, quando eu disse, no nosso bate-papo prévio, no nosso esquenta, que a segurança jurídica, ela é uma abstração que a gente não vai conseguir nunca. A segurança jurídica, ela é... A única segurança jurídica que existe é a certeza da incerteza. Então, se eu trabalho com a certeza da incerteza, eu vou construir as minhas relações de negócio, ou o meu contrato, vamos dizer assim, que a Maria vai negociar com o seu fornecedor, trabalhando muito a incerteza. E aí eu vou ter a segurança jurídica de assinar aquele contrato. Porque aquele contrato, ele vai ser flexível. E ele tem que ser simples. E ele tem que ser convergente. Porque esse é o nosso grande dilema aqui fora, com os advogados e com os colegas, que não tem essa mesma visão. Eu e a Maria, vamos ser... O Leandro e a Maria vão sentar para negociar um contrato e eles vão de maneira convergente. Eles vão com interesses convergentes. E eles entregam as suas minutas para os seus advogados. E os advogados constroem um contrato que, no mais das vezes, é divergente. E não representa e não traduz a simplicidade e os interesses reais que foram tratados naquela reunião entre o Leandro e a Maria. Então, Leandro, para complementar, que eu estou fazendo uma salada aqui, mas eu preciso tocar por causa do tempo, caminha junto com a mediação e com o direito colaborativo um movimento que se chama Linguagem Jurídica Simplificada. Por quê? Porque eu estou devolvendo para a sociedade civil a responsabilidade de resolver os seus conflitos aqui fora. A mediação e o direito colaborativo trabalham com a autonomia da vontade. São as partes que decidem, são as partes que resolvem. Então, quando elas decidem, quando elas resolvem, aquilo que elas resolverem e botarem no papel tem que estar muito simples, muito identificado e sem possibilidade de gerar interpretações e interpretações que vão parar lá para o algoritmo julgar. Eu só quero acionar agora o nosso presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, o presidente José Carlos Trujillo, que está nos acompanhando. Também o senhor pode trazer a sua palavra, presidente, também, nesse momento. Enfim, alô, presidente. Olá, pessoal. Que noite dignificante. Eu vou dizer que, Maria, Ana Luíza, eu tenho participado de lives intermináveis ao longo dessas, no mínimo, essas duas semanas de bandeiras, digamos assim, e todas essas lives só me trazem insônias. E, realmente, a vossa contribuição, vou dizer tranquilamente, para hoje eu vou dormir melhor. Porque como é bom ter, digamos assim, a visão, digamos assim, solidária, humanista e de negócio positiva e todas essas contribuições que a Maria sempre nos traz. Quem está por perto sente essa energia que demanda dela e quanto isso favorece. E, mesmo sendo numa condição de live, Maria fica tranquila, essa energia realmente radiou por todos que tivemos a oportunidade de estar compartilhando isso contigo. E, Ana Luíza, sempre dizem que o empresário tem que andar com um tributarista do lado e um advogado, digamos assim, porque, com certeza, ali na frente ele vai precisar desses para se desenroscar. E que fantástica as suas explanações com essa visão preventiva, com essa visão de realmente humanista e colaborativa que, digamos, o direito pode trazer. Hoje o judiciário, digamos assim, ele está com uma mancha, digamos assim, que falar hoje na parte de leis você sempre coloca muito o pé atrás, mas a sua visão, as suas colocações nos coloca, digamos assim, um passo à frente, digamos assim, para estarmos melhor lá na frente. Então, realmente, a minha parte é uma satisfação muito grande, eu parabenizo muito, digamos assim, e que felicidade tê-las por perto. E as mulheres realmente, né, dando um exemplo de pujança, de discernimento, à medida que a Ana Luíza ia cumprimentando as suas parceiras aqui, seja Espírito Santo, seja Tocantins, era mais uma mulher que estava ali inserida nesse meio e fazendo a diferença. Então, queridas, meu enorme parabéns aí pelos que vocês representam e pelos que fazem, pelos que compartilham com a gente. Muito, muitíssimo obrigado. E também, querendo ou não, já aproveito, Leandro, sempre fazendo uma bela intermediação, a Nicole e a Carla pela organização. O online realmente está fazendo diferença e a gente sente uma satisfação muito grande de ter esses temas abordados pela sua competência e por todas as pessoas que estão sendo convidadas e os ouvintes que prestigiem, tá? Pessoal, realmente, muito obrigado. Presidente, obrigado, valeu, valeu, obrigado. Presidente José Carlos Trujillo, da SIX Farroupilha. Bom, agora, eu ouvi anteriormente, às vezes eu tenho ouvido um pouco aguçado, eu já ouvi barulho de talheres e pratos, por aí talvez alguém ainda não tenha jantado, eu não jantei, o pessoal deve estar com a janta pronta, por aí eu tenho que liberar as nossas panelistas também nesta noite. Vou iniciar a rodada de despedida, as considerações finais, eu começo com a Ana Luíza Etchalus. Ana Luíza, fique à vontade. Bom, foi um imenso prazer o convite da SIX, vocês estão de parabéns e agradeço as palavras do presidente que está de parabéns por ter essa visão avançada e de estímulo para a comunidade que ele representa e agradeço que ele tenha percebido essa boa energia, porque foi uma preocupação que nós tivemos e claro que o seu falo da Mariana Selma e eu estou sendo repetitiva aqui, mas é uma pessoa sempre positiva, mas nós frisamos isso no nosso esquenta, no nosso bate-papo prévio, que a nossa grande preocupação era realmente de trazer e passar boas energias. E eu agradeço esse convite, parabenizo a todos vocês, agradeço as grandes parceiras que estão espalhadas pelo Brasil, os amigos que assistiram, e a Arlete Bernardes, que se manifestou, que é uma amiga que eu nem vou dizer há quantos anos a gente se conhece, que é uma grande publicitária, uma profissional, assim, nota mil, e vou finalizar, assim, parabenizando a Maria, parabenizando todos os empresários na pessoa da Maria, que é um exemplo, e que tem essa grande responsabilidade de manter a esperança da comunidade e que ela representa. É muito estimulante nós termos pessoas que acreditam, que amam aquilo que fazem, que colocam a sua vida a serviço do seu sonho e que levam no seu sonho, junto com o seu sonho, o sonho de tantas outras pessoas. Isso é realmente uma grandeza que a gente não tem nem como nominar. Parabéns a todos os empresários que estão segurando essa peteca, que estão segurando a onda que não está fácil. Tenham muita calma nessa hora. E muita força, muita fé, a gente vai conseguir superar, a gente não sabe quando, mas a gente vai sair dessa. Parabéns, Maria de Lourdes Anselmo, muito obrigado a todos e que todos saiamos mais fortes a cada dia. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza. Ana Luíza, forte abraço, muito obrigado, tchauzinho. Obrigado. Está aí, então, a Ana Luíza Paniagua Etchalus, também participando com a gente, agora as considerações finais da dona Maria de Lourdes Anselmo. Tenho certeza que está todo mundo querendo ouvir o que a Maria vai nos falar, porque cada palavra que a Maria nos fala é sempre uma grande injeção de ânimo, de esperança, de otimismo. Não vamos negar, está difícil, está complicado, mas nós somos maiores, a gente tem mais capacidade, a gente consegue dar a volta. Maria, qual é a tua mensagem para fecharmos com chave de ouro esse online com a CICS? Olha, eu, ser empresário, na verdade, a gente tem que acreditar, acreditar, fazer a roda girar, e a gente tem que ter ação, não é só sonhar, a gente tem que fazer a coisa acontecer, botar a mão na massa, e fazer as coisas da melhor forma possível, a gente ter a simpatia, pensar nos outros, pensar que todos temos que ficar bem, e este momento vai passar, eu sempre digo dentro da empresa, vai passar, vamos nos ajudar, juntos, vamos vencer, e vai passar, e tenho certeza que depois que passar tudo isso, vai ficar melhor, porque eu acho que vamos levar muitos aprendizados, com isso, que é sempre na dor que a gente aprende, e a gente tem que fazer de tudo agora, ajudando todo mundo, para poder passar esse momento, todos juntos, muita solidariedade, se dar as mãos, e olhar todas as oportunidades que vão surgir neste momento, porque estão surgindo muitas oportunidades também, então estar sempre atento, otimista, e não pensar muita coisa ruim, a gente tem que se alimentar de coisas boas, de bons pensamentos, coisas boas, porque senão, aí, para ficar forte, eu sempre digo, eu acredito e faço, e vou animada, amo aquilo que eu faço, e isso acho que é o meu alimento, estar sempre aprendendo, nesses momentos também, que a gente tem, fica em casa, muito sozinha também, pegar, ler bons livros, se carregar de coisas boas, boas energias, com certeza, e nós empresários, firme e forte, daí vamos vencer essa também, vai passar, avante, é isso né, avante né Maria, avante, com certeza, Maria querida, obrigado, eu quero agradecer também, o nosso presidente da SIC, pelas belas palavras, agradecer a todos, a Ana, minha amiga querida, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, tenho muita admiração por ela, pelo trabalho que ela faz, e quero agradecer a todos, meu muito obrigado, Obrigado Maria, até mais, até, obrigado, a gente ficaria aqui conversando, obrigado, ótimo, obrigado, obrigado presidente, nós ficaríamos aqui conversando, muito tempo, porque realmente, são duas pessoas, e eu disse no início, desse online com a SIC, que seriam duas grandes, painelistas, a doutora Ana Luíza, com todo o conhecimento, na área jurídica, na questão, colaborativa de mediação, e a dona Maria de Lourdes, essa escola de vida, enfim, de, essa fonte de inspiração, de esperança, de otimismo, é por aí, não podemos deixar a peteca cair, então, muito obrigado, mais uma vez, a dona Maria de Lourdes Anselme, diretora da Malharia Anselme, e também, a Ana Luíza Paniagua, e Txaluz, pela participação, nesta edição, do online com a SIC, obrigado, também, ao presidente, José Carlos Trujillo, obrigado, a Nicole, que está aí, na base operacional, da SICS Farroupilha, obrigado, a Carla Macalos, também, diretora executiva, da SICS Farroupilha, nós estamos chegando, ao final, desta edição, do online com a SICS, que teve o patrocínio, do SICRED, da Verita, diagnósticos por imagem, Planeta Água, Lavar e Bene Lavanderias, de Capri Hotel, Cinco a Sec Lavanderias, e da Malmi, a nossa experiência virtual, na semana que vem, a gente volta, online com a SICS, voltará, certamente, com mais um tema, com mais um assunto, bastante pertinente, SICS unindo forças, pelo desenvolvimento, muito obrigado, a vocês que nos acompanharam, quem esteve na sala, da plataforma Zoom, quem esteve também, no Facebook, da SICS Farroupilha, você que está, ainda na TV Serra, aqui, canal 26, 526 da NET, quem está no Facebook, da TV Serra, a todos vocês, muito obrigado, não vamos deixar, a peteca cair, esperança, otimismo, vamos em busca, de dias melhores, tudo vai passar, e nós precisamos, também, aproveitar esse período, para nos prepararmos, e depois que tudo isso passar, podermos dizer, foi difícil, mas vencemos, e nós saímos, desta melhor, muito obrigado, a todos, até mais, até mais, SICS, grande abraço. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.